Opa, beleza? Melhor editor de vídeos para o iPhone. Estou aqui com o iPhone 13, vamos lá. Desbloqueou a tela aí. Vem aqui, ó. Fp Store, beleza? E aí vamos pesquisar aqui, ó, por... Letra V, L, L, O. Só isso. Fez isso, buscar. Tá aí, ó. V, L, L, O. Edição fácil. Cara, sem marca d'água. Beleza? Só pegar e usar, beleza? O iPhone 13 tem que dar dois picos aqui para fazer o download. Beleza? Já está fazendo o download aí. Vou fazer uma pequena demonstração aqui abrindo ele. Mas é simples de tudo aí. Para você que já mexeu em algum editor de vídeos, é bem padrão isso aí. E está vindo o som da laranja lá. Vou ter que parar o vídeo por causa dele. E como eu estou na correria, já está dada a dica aí. Se inscreve no nosso canal, tá? Dá um joinha. E é isso aí. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou cortar o áudio para não ficar passando o som da laranja lá. Que boa. Vou pedir para não rastrear. Permitir. Permitir acessar todas as fotos. Vou pegar o último vídeo que eu fiz hoje para a minha loja aqui. Olha, eu pergunto o tamanho, né? Do vídeo 16x9 é um padrão para o YouTube, né? Modo de conteúdo. Ajustar e preencher. Preencher mais legal. Criar projeto. Está aí, olha. Tem uma timeline embaixo aí. Para poder movimentar, né? Olha aí que bacana. Dá para visualizar um pouco. 29 graus. Viu a frase aí? Deixa eu ler para... Beleza? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Não cortei áudio nada. Até o próximo. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?